quem profissionalizou, quem fez carreira eu sei que o Argel é mais novo, mas da tua geração dos jogadores que tu jogava lá, quem profissionalizou, e também queria aproveitar e te fazer outra pergunta com relação aos a gente conversou esses dias com o Ailon, que é daqui de Rio Grande, está no Novo Horizontino e ele disse que está muito difícil agora para um jovem da base conseguir subir para um time profissional de Grêmio Inter enfim, dos times grandes porque tem muitos jogadores vindo de fora do exterior, da Argentina, do Uruguai que isso está diminuindo o espaço e a concorrência é muito grande também então eu também aproveito para te perguntar tu acha que antigamente era mais fácil conseguir profissionalizar e fazer uma carreira ou é uma impressão nossa? Ok bom com 14 anos ali eu fui mirim do Grêmio e com 17 eu fui juvenil do Inter eu sempre falo isso porque se se eu digo que joguei só em um por exemplo sempre tem gente que diz assim ah, então tu torce para tal time os cornetinha os cornetinha mas assim meu sonho independente de torcer para A ou para B era infinitamente assim o meu sonho era ser jogador de futebol eu respirava futebol eu vivia futebol era um negócio de louco eu fazia teste no São José no Cruzeiro no Grêmio no Inter joguei na escolinha do Grêmio com 10, 11 anos depois fiquei no Mirim aí fui para o juvenil do Inter e no juvenil do Inter é quando eu mais me aproximei assim chegava até às vezes a treinar com os profissionais então naquele time lá eu lembro de todos o goleiro era o Preto que se profissionalizou foi goleiro do Inter durante alguns anos Paraná lateral direito não apareceu muito Douglas Claudio Omar e Silvan Silvan foi um lateral esquerdo que jogou e depois foi jogar na Coreia foi para o exterior um magrão alto cabeludo é um bom de bola mas não vingou como muitos Eduardo Rodrigo Bandeira de meia direita que é técnico que roda o interior do estado conhecido em todo o interior o Rodrigo Bandeira cujo apelido na época era Gargamel Emerson Emerson Knaip meia esquerda que jogou na base do Grêmio e do Inter Dirceu ponta direita Hilton centroavante que o Claudio Duarte lançou como centroavante jogou uma vez foi 1x0 contra o Juventude o Hilton fez gol Cigano um ponteiro esquerdo esse era o time assim poucos acabaram vingando os que vingaram que eu lembro bem assim eram da geração 7x4 eu era 7x3 sou ainda né não morri e e era Argel era Caico o Anderson alemão volante uma vez me botaram de lateral esquerdo no time B do 73 pra marcar o Caico do time A de 74 jogava muito né muito cara foi decepcionante sim foi triste a minha atuação né triste e jogava muito e assim se é mais ou menos difícil na época era bem difícil porque tinha muito jogador bom no Brasil né anos fim dos anos 80 início dos anos 90 ainda tinha muito cara que ficava no Brasil nos profissionais e não ia pro exterior e hoje em dia eu vejo assim os clubes com times mais fracos do que naquela época tinha muito craque naquela época tinha muito camisa 10 naquela época tinha muito centroavante naquela época hoje é diferente se tu correr bem se tu tiver bastante saúde se tu se tu tiver muita energia pra entregar pra dar tal da intensidade tu já tem meio caminho andado e então se a gurizada hoje tiver for por essa linha mais da da energia da saúde e tal claro tem que jogar bola senão não avança né mas as dificuldades são sempre muito parecidas é difícil dizer se era mais ou menos tem que ter bola no corpo essa história de que tem empresário tem padrinho pode até ter mas chega uma hora que se tu não tiver bola a torcida acaba contigo entendeu ela sabe ela vai ver que tu não joga nada e tu vai ter que procurar um futebol do teu nível do teu nível do teu nível